Eu não entendo mais, bota a pregação lá na internet, que foi um dia, eles vão saber que teve um profeta no meio deles. Após o Paulo falasse que no final dos tempos as pessoas não suportariam essa doutrina. Doutrina é ensinamento. Hoje eu estava pregando dentro do trem, o dó não estava, o dó estava no outro vagão. E aí uma católica falou, por que você não para de falar mal da minha igreja? Eu falei, eu não estou falando mal da sua igreja, porque a sua igreja não prega a verdade. Ah, mas você tem que respeitar a religião, eu falei, eu não vou respeitar o diabo. O diabo conta mentira e vai levar as pessoas para o inferno. E o diabo não está só dentro da igreja católica, o diabo já entrou na igreja evangélica faz tempo. Só que tem pessoas que não querem enxergar. Homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, irados, blasfemadores, desobedientes, ingratos, profanos, infiéis, irreconciliáveis, caluniadores, blasfemos, tudo isso está dentro da igreja. Não está dentro do mundo não, está na igreja. Porque se estivesse no mundo, o Pedro não teria se preocupado. Porque o mundo jaz no maligno. A carta aqui, são para a igreja, filho. A igreja de Laodiceia é a última igreja antes da volta de Jesus. Jesus não está no púlpito. Jesus está do lado de fora da igreja, pedindo para entrar. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro. Acontece que a igreja de Laodiceia não quer deixar Jesus entrar, porque se Jesus entrasse na igreja hoje, ele ia falar assim, vende o que você tem, dá para os pobres, vende o que você tem, dá para os pobres, vende o que você tem, dá para os pobres. Então eles não querem. A política entrou na igreja, filho. Jesus saiu. A política quando entrou na igreja, no ano 300 e alguma coisa, foi quando uniu o Estado com a igreja, nasceu a igreja católica romana. Os papas viraram, os imperadores romanos viraram os papas. Sumo pontífice é o título do papa. Ponte superior que liga o homem a Deus. Ou então o título do papa. Vigário filho dele. Vigário de filho de Deus. Vigário é substituto do filho de Deus. A palavra anticristo significa no lugar de Cristo. E tem muita gente querendo ser anticristo. Querendo o lugar de Jesus. Muitos querendo se assentar. Jesus até falou, tem muitos querendo sentar na cadeira de Moisés. Querem pregar, mas não querem viver o que Jesus pregou. Por isso que a gente está vivendo esses últimos dias, que as pessoas vão falar assim, cadê a promessa da sua vinda? Você acha que se realmente a igreja, essa igreja atual, acreditasse que Jesus está voltando, eles estariam fazendo carnaval gospel? Fazendo balada gospel? Fazendo festa de Halloween gospel? Fazendo festa junina gospel? Fazendo funk gospel? Fazendo filme pornô gospel? Tudo isso está dentro da igreja. Pastor gay. Aonde que 10 anos atrás eu ia imaginar que ia ter pastor gay? Igreja, paguei. Olha, mãe Davi, amava mais a Jonas do que o amor das mulheres. E usa uma Bíblia. Usa uma Bíblia. Um dia eu encontrei com o senhor no meio da rua, ele falou assim que, ele contando para mim, que o diabo chegou para Deus e falou assim, eu vou conseguir mais adoradores do que o senhor. Deus perguntou para o diabo, como eu vou usar a tua palavra? O diabo tem usado isso aqui, irmão. Para enganar as pessoas. As pessoas não estão tendo discernimento de espírito. A letra mata. Padre tem Bíblia. Muçulmano tem Bíblia. Muçulmano pula, sapateia, fala em línguas. Vocês sabiam disso? Hinduísmo fala em línguas. Profetiza. Antigamente, só os crentes pentecostais falavam, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Meu pai foi na missa. A igreja católica não prega isso. A igreja católica não acredita nisso. Ele acredita que o reino do milênio é o Papa que vai estabelecer na Terra mil anos de paz. Eles não pregam que Jesus está voltando. Ele é o Cristo aqui na Terra. Meu pai foi na missa, domingo retrasado. O padre falou, Jesus está voltando. Outro dia eu achei uma revista. Esqueci o nome dela. Ele é do Espiritismo. Esqueci o nome daquele cara. Não lembro agora. Falando lá que Jesus está voltando. Os muçulmanos acreditam que Jesus vai voltar junto com o Maomé. Então, a gente cai na parábola das dez virgens. À meia-noite ouviu-se o clamor. O noivo vem vindo aí, sai ao encontro. Então, as pessoas apesar de estarem escutando o clamor que Jesus está voltando, a gente vai cair naquilo. Cadê o seu azeite? Vai comprar. Eu não posso dar o que eu tenho. Porque se eu me der, vai faltar para mim e para você. As dez virgens simbolizam o casamento do noivo com a noiva. Quando eles fazem um compromisso de casamento, já eram desposados, já eram casados. Eu tenho um compromisso com Jesus. Eu não tive contato com ele, por isso eu sou uma virgem. Todos nós, todas as igrejas, todas as religiões são virgens. Acreditam de Jesus de alguma forma. Todas elas fazem parte, porque dez é totalidade. Acontece que nenhuma igreja aqui na Terra teve contato físico com o noivo. O casamento não é consumado sem o ato conjugal. Então, as dez virgens tinham lâmpadas. A alma do homem é a lâmpada do seu corpo. Está escrito em provérbio. Só que cinco eram loucas. Acreditavam em Jesus. Frequentavam a igreja, oravam, cantavam, pregavam, expulsavam o demônio, falavam em línguas, profetizavam. Foi o que Jesus falou em Mateus 7. Muitos vão me dizer, curava, expulsava e operava maravilhas em teu nome. Ele vai falar, mas eu não vos conheço. Porque quando Jesus fala assim, eu vos comprei. Nós somos o quê? Propriedade dele. Ele é o Senhor. Significa que ele manda na nossa vida. Não estão pregando para as pessoas se converterem. Estão só falando de milagre. Jesus vai fazer milagre, Jesus vai fazer milagre, Jesus vai fazer milagre. Ele vai fazer milagre, o diabo também vai. A grande coisa é o diabo fazer milagre, Deus fazer milagre e o povo não se converter. Quando tocar trombeta, o que vai ter de crente chorando aqui na Terra porque ficou? Porque não vai ter segunda chance. Vai ser numa brilha e piscar de olhos. Quando a última trombeta suar, como o relâmpago no Oriente que brilha de uma parte para a outra, Jesus falou. Deus a juntará seus escolhidos dos quatro cantos da Terra. Só que o cinema está pregando para o mundo que vai ter abdução, que o ZT vai invadir o mundo e as pessoas vão ser... Essa vai ser a mentira do diabo. O cinema já me pregou nisso faz tempo, desenho falando disso. Eu tinha uma conta de telefone que eu plastifiquei e eu carregava isso na bolsa para mostrar para o povo. Acho que eu tenho guardado até hoje lá. Uma vaca sendo abduzida por um disco voador e pessoa sendo na conta de telefone. O diabo já tinha a mentira preparada. O tipo de mensagem que estão pregando nas igrejas hoje de política malafaia. Vamos apoiar o Bolsonaro. Aí chega o Marcos Feliciano. Vamos apoiar o fulano de tal. Aí vem o R Soares. Vamos apoiar fulano de tal. Você não vai apoiar ninguém. Nós somos cidadão do céu, não da Terra. O nosso reino não é daqui, é de lá. Pilatos falou para Jesus. Qual é o teu nome? Você é rei? Você é deputado? Você é governador? Você é o presidente de algum país? Para isso eu vim ao mundo. Para dar testemunho da verdade. Mas o meu reino não é daqui. Acontece que a mensagem que a igreja está pregando é justamente para as pessoas receberem o anticristo, não Jesus. Por isso que ele tem essa Babilônia, essa confusão de línguas, onde cada um faz o que quer e todo mundo vende tudo dentro das igrejas. Jesus não mandou fazer comércio de nada. Pega um lencinho, pega meia, pega cueca ungida, água ungida, terra ungida, azeite ungido, pega tudo que não sei o que tem. Jesus mandou fazer comércio de alguma coisa. O reino de Deus não vem com aparência exterior, vai falar em Lucas. Nem dirão, eis aqui ou eis ali. Ele falou assim, se disserem que o Cristo está lá, não vais, não acrediteis. E a pessoa corre. Não porque eu vou lá para o Valdomiro, porque lá no Valdomiro cura. Não porque eu vou lá no fulano de tal, porque aquele padre lá, ele também está batizando com o Espírito Santo. Porque eu não vou não sei aonde que não sei o que tem. Daniel já falou lá atrás, muitos correrão de uma parte para a outra. Mas só que o povo não sabe nem para onde está indo. Porque a hora que tocar a trombeta, filho, dois estarão na cama, um casal. Um sobe, o outro fica. Um era cheio do Espírito, o outro só tinha a máscara. Os dois iam na igreja, mas um não foi. Estarão dois trabalhando junto no campo. Um foi, o outro não foi. Filho, não vai ter tempo de pedir perdão, filho. Jesus falou, enquanto você estiver no caminho, você reconcilia com o teu inimigo agora. Porque amanhã não vai dar tempo. Quanto adúltero dentro da igreja que largou da mulher. Porque quando Jesus falou do casamento, o casamento fala em Efésios capítulo 5, que o noivo é Cristo, a noiva é a igreja. A igreja é santa, separada, irrepreensível. O mundo não pode apontar o dedo para mim e falar, você é ladrão, você é mentiroso, você é um avarento. O mundo não pode, eu tenho que estar irrepreensível, sem mancha. Mancha, não pode ter mancha na minha conta. Não posso estar devendo para ninguém. Sem mácula, não posso ter ofendido ninguém. Sem ruga, nenhum tipinho de pecado, nenhum, nem de pensamento. Essa é a igreja que vai ser arrebatada. Quando a gente fala isso, quando a gente olha para a Bíblia, a gente sabe que a maioria não está preparada para esse dia. Esse dia eu fui arrumar o som de uma igreja e uma mulher lá dirige a igreja. Eu falei, graças a Deus, Jesus está voltando, irmã. Aleluia, está perto, hein. É guerra para cá, terremoto para lá, fome para cá e esse caos todo e o povo não sabe para onde correr. Ela falou, não, pelo amor de Deus, que Jesus não volte agora, não. Eu falei, mas por que não? Não, porque eu não estou preparada. Se a pessoa que dirige a igreja não está preparada para isso, imagina as pessoas que ela está pastoreando. Que situação lamentável que a gente está vivendo, irmão. A igreja era assim, o noivo tinha dois anos, de um ano a dois anos para consumar o casamento. Por isso que quando Pedro, eu li aquela passagem, ele falou assim, olha, a promessa de Deus não retarda. Lá em Abacuque fala assim, se tardar, espera-o, porque certamente virá. Ele está tardando, porque já passou da conta. Ele está tardando. Era para o povo ter ficado quatrocentos anos no Egito. Eles ficaram quatrocentos e trinta. Tardou trinta anos a saída do Egito. Agora está tardando. O noivo está tardando. Mas ele não retarda a sua promessa. Ainda que alguns atêm por tardia. Aí Pedro fala assim, mil anos é como um dia. E um dia como mil anos. De Adão até agora dá seis mil anos. A gente tem um milênio que vai completar sete mil anos. Sete dias, sete mil anos. O tempo está acabando. Só que o noivo tinha dois anos para construir a casa. Na casa do meu pai há muitas moradas. Eu vou preparar lugar e eu volto. E quando eu voltar, ele não tem hora. Por isso que Jesus falou assim, ninguém sabe o dia e a hora. Nem os anjos, nem o filho. Se não unicamente meu pai. Porque o pai chegava e olhava. Filho, a casa está pronta. Pode buscar a noiva. Aí o noivo saía. Com aquela alegria de buscar a sua noiva. Quem casou sabe a alegria de casar. Vou casar. Vou viver com ela. Aqui não sei o que tem. Vai ser só minha. Aqui não sei o que tem. Vai tirar da casa dos pais dela e vai se unir. E os dois vão ser um. A gente vai ser um com o Senhor. Mas para isso, irmão. A gente tem que estar casado e bem casado com Ele. Não se prostituindo com o mundo. E nem adulterando. Esta palavra aqui. E quando Ele vinha. Às vezes chegava a noite. Por isso que tinha que ter azeite na lâmpada. Para ter fogo. Tinha que ter azeite. Por isso que lá atrás no tabernáculo. Deus já tinha ensinado ao povo. Olha. Vocês limpam a cinza. Tira a cinza do candelabro. E vai lá e coloca azeite. O sacerdote tem que ficar lá colocando azeite. Para não deixar o fogo do candelabro apagar. Continuamente o fogo ia arder. Para que não apagasse a chama do Espírito Santo. Por isso que Paulo vai falar em Efésio. No capítulo 4. Olha. Não extingais o Espírito. Não entristeçais o Espírito Santo. Nos quais vocês estão selados para o dia da vossa redenção. As pessoas estão pensando que ser crente. Filho. É ganhar carro. É ganhar casamento. É ganhar coisas terrenas e materiais. Tudo isso faz parte do anticristo. Tudo isso faz parte. Paulo falou assim. Jesus não volta sem antes que o anticristo, o homem do pecado, o filho da perdição se manifeste. Sabe o que vai acontecer? O Espírito do erro. Paulo fala assim. Que Deus enviou o Espírito do erro para que creiam na mentira. Por que Deus deixou o Espírito do erro agir nas pessoas? Porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. Paulo falou assim para Timóteo. Timóteo. Nos fins dos tempos as pessoas terão comichão nos ouvidos. Sabe? A gente prega. Na rua a gente vê as pessoas inquietas. Incomodadas. Perturbada. E fica fingindo que está mexendo no celular. Fingindo que está lendo um livro. Ninguém consegue ler um livro. Quando você está falando que Jesus está voltando. É impossível que a pessoa consiga se concentrar em qualquer tipo de livro. Quando a gente fala da Bíblia. E as pessoas ficam mexendo no celular. Eu duvido que ela consiga prestar atenção no celular. E elas ficam lá fazendo de conta que não estão prestando atenção. É impossível. Porque todo mundo está vendo o que está acontecendo. Para quem não sabe. A guerra na Síria. Ela está profetizada em Isaías capítulo 17. Damasco. A capital será totalmente destruída. No versículo 1. Se vocês verem as fotos de Damasco. Esse dia eu vi umas fotos. É só ruína. Israel. Israel é um país governado por sionistas. Para quem não sabe. São judeus falsos. Apocalipse 2.9. Apocalipse 3.9. Fala assim. Eles dizem ser judeus. Mas são sinagoga de Satanás. Os principais satanistas. São judeus. Mentirosos. Governando esse mundo. Tentando trazer o Estado de Israel. E tentando fazer o Templo de Jerusalém. O Templo de Salomão voltar. O Tony Blair. O ex-primeiro ministro da Inglaterra. Ele falou assim. O homem que dominar Jerusalém domina o mundo. Esse homem é o anticristo. E está aparecendo o candidato. O irmão é o candidato. Esse dia apareceu aquele Macron. Como é que ele chama? Emmanuel Macron. Emmanuel é o nome de Jesus no Hélio do Testamento. Emmanuel é Deus conosco. Macron significa grande. E ele é príncipe lá de um país. Ele é príncipe de uma província lá da França. Já estão apontando ele como um anticristo. Outra época que o príncipe William também tinha grande chance de ser o anticristo. A gente está vendo sinais que o anticristo está para se manifestar. Só está faltando uma coisa, irmão. Uma guerra. Estourar uma guerra. Porque o anticristo vem trazendo a paz. Quando disserem paz. 1 Tessalone 6, 5. E segurança. Haverá repentina destruição como dores de parto a uma mulher que está grávida. E de modo nenhum escaparão. Jerusalém será cercada por todos os povos ao terredor. Aí é o sinal da vinda do Filho do Homem. Que está em Mateus 24. Irmãos, é bom vocês ficarem atentos. Porque o foco da igreja não está sendo mais a volta de Jesus. Porque a Bíblia é bem clara. Ele vai vir buscar os que amam a sua vinda. Irmão, é uma maravilha a gente pregar o Evangelho. Se alegrar com os irmãos. Cantar louvores. Tudo isso aqui é uma bênção, irmão. Mas, irmão, se o teu coração não estiver no casamento, você vai ficar de fora. O noivo, ele chegava e pegava a noiva e levava a noiva feliz. Mas se a noiva não tivesse lâmpada, ela ia ficar para o meio do caminho. Porque o noivo ia na frente e a noiva vinha atrás. Ela ia ficar na escuridão. E aí, quando eles levavam a noiva para a tena, eles iam passar a noite junto. Quando chegasse no dia seguinte, o amigo do noivo, que no caso era o João Batista, que no evangelho de João fala que o João Batista era o amigo do noivo, o amigo do noivo pegava o lençol da noiva e mostrava para toda a congregação. Vocês estão vendo a marca do sangue? Essa noiva é virgem. O casamento está válido. Por isso, irmão, a igreja que não tiver a marca do sangue, que não tiver pura, não entra para a boda do cordeiro. É isso que simboliza o casamento. Por isso que casamento, filho, não tem segundo casamento. Eu fiz a besteira de casar de novo. Quando eu descobri a verdade, eu falei que burrada que eu fiz. Por isso que o apóstolo Paulo falou assim, o que adianta se eu pregar aos outros, se eu mesmo vou ser reprovado no dia da vinda do Senhor? Tá? Então, filho, examina-se o homem a si mesmo. Pergunte para você todo dia, se Jesus voltar agora, eu estou pronto. Se Jesus voltar agora, eu tenho azeite. Tá, irmão, pergunta, filho. Não vá na onda dos outros. Cego guiando o cego. Os dois querem o buraco. O avisado vê o buraco e se desvia, fala em provérbio. O avisado vê o tolo e cai. Entendeu? Então, o evangelho está aqui, irmãos. Você prestou atenção no que eu li aqui no finalzinho? Eu vou repetir aqui para vocês. Deus não perdoou os anjos que pecaram. Deus não perdoou a cidade de Sodoma e Gomorra. Deus não perdoou a cidade antiga de Noé. O mundo antigo de Noé. principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em desejos de imundícia, desprezam as autoridades, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades. Enquanto os anjos, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Mas estes, homens, fazendo pecado pior que os anjos, pior que os demônios, o homem está pior que os demônios. Esses, como animais irracionais, que seguem a natureza, feito para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, receberão, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça. Pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, manchas são eles, máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco. Têm os olhos cheios de adutério, não cessando de pecar, engodando as almas, inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos da maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Qual foi o caminho de Balaão? Dinheiro. Eu vou profetizar. Quanto você me paga? Aí você vê, Marcos Feliciano cobrando 10 mil pra pregar. Aí você vê fulano de tal cobrando 20 mil pra pregar. Aí você vê fulano de tal cobrando 30 mil pra pregar o evangelho. Aí quando você vê Paulo levando pedrada pra pregar o evangelho, levando chicotada pra pregar o evangelho, sendo preso pra pregar o evangelho. Qual é o tipo de evangelho, irmão, que você vai querer? Porque se você fazer parte dessa Babilônia, filho, você pode ler lá, filho, você vai ser culpado dos pecados dela. Se você financiar esses homens aí, você vai ser culpado. Você não pode participar disso, irmão. Você não pode participar de política, irmão. Não pode. Filhinhos, não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Todo aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O que é mundo? Pilatos botou lá, escrito lá na cruz. Grego. Cultura. A cultura crucificou Jesus. Futebol. Quantos crentes atrás de futebol? Quantos crentes atrás de cinema, de teatro? Escreveu em latim, política. Representava o império romano que governava o mundo. Foi a política que crucificou Jesus. E escrito em hebraico, a religião. Quando o homem pecou no Jardim do Éden, o que ele fez? Botou folha de figueira. Mateus 24. Jesus falou assim, quando vocês virem a figueira dando seus frutos, é estregado o verão. A figueira é a nação de Israel. O homem não podia ser salvo pelo judaísmo. Quantos crentes voltando para o Velho Testamento, fazendo campanha de sete dias, porque na mão mergulhou sete dias? Isso não existe, filho. Isso é feitiçaria. Eu vi uma mulher fazendo uma oração. Falei, isso aí só pode ser brincadeira. Ela pegou uma caixinha de promessa, no formato de uma arca da aliança. Isso é feitiçaria. Pegou uma caixinha de promessa, caixinha de promessa, e aí tirou. Ah, bem-aventurado, aquele cujo pecado são perdoado, suas maldades são cobertas. Salmo 32. Só tem promessa de bênção nessas caixinhas. Não tem assim, o machado está na raiz da árvore. Toda árvore que não produz fruta é cortada. Isso não tem lá. Você pode procurar que não tem. É só coisas boas que tem na caixinha de promessa. Aí ela pega aquilo lá e fala, olha, Deus já te abençoou. Deus já esqueceu dos seus pecados. Está tudo bem na sua vida. Aí ela pega um candelabro, põe o candelabro assim na frente da cara dela. Em nome de Jesus, Espírito Santo, me revela o pecado dela. Olha, irmã, o seu tem um espírito de pombagíria, não sei do que o demônio lá que ela falou lá. Que não sei o que tem, blá, 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 blá. Mas Deus está quebrando a corrente, Deus está quebrando aquilo, Deus está fazendo isso, blá, blá, blá. Uma bruxa, bruxa com o nome de bispa, bruxa com o nome de pastora e que nome lá, sei lá, do capeta dos infernos de onde veio. Irmão, cuidado com aquilo que você ouve. Põe o Espírito Santo aqui, filho, para você filtrar o que é de Deus e o que não é. Medita nessa lei de dia e de noite, pelo amor de Deus, filho. Os crentes estão perdendo a alma. Manda tocar trombeta. Vai ser uma choradeira de crente aqui na Terra? Porque não vai ter segunda chance. Você vai ter que dar o seu pescoço para ser cortado pelo anticristo. Outro dia tem uma reportagem, alguns anos atrás eu já vi, o Estados Unidos comprou 30 mil guilhotina. O Walmart, aquele mercado está fechando para virar campo de concentração. Não sei quantos viram essa notícia. A casa vai cair logo, logo. A casa vai cair logo, logo. O que está escrito aqui, como foi no dia de Noé, eles não perceberam. Sabe o que acontecia no dia de Noé? Adoravam demônios. Faziam sexo com demônios e criaram uma raça de malignos. Uma raça de gigante. Esse dia eu estava vendo que saiu uma notícia. Que o presidente Putin estava falando assim, que estão fazendo algo pior que a bomba atômica. Estão criando seres humanos modificados geneticamente. Essa semana eu vi uma notícia que estão tentando botar útero. Estão tentando ou não? Eu acho que já conseguiram isso. Botar útero dentro do homem, para o homem engravidar. Animais irracionais. Ficaram piores do que os demônios. Eles são filhos do diabo. João 8, 44. Mas ultrapassaram. A Bíblia fala assim, que eles ultrapassaram os feitos do maligno. Já pensou isso, filho? Agora você entende por que Deus matou aquela geração de Noé? Se Deus não matasse eles, a gente não estaria aqui. Por que Deus mandou Josué entrar na terra de Canaã e matar aquela raça? Porque era uma raça amaldiçoada. Homens e metade demônios. Qualquer Bíblia de estudo que você pega isso, não fala isso, filho. Não fala. Eles vão falar que aqueles gigantes eram uma mistura de filho de cem com filho de cão. Mentira, filho. As Bíblias são adulteradas. Bíblias de estudo são adulteradas para favorecer esse sistema maligno. O diabo entrou na igreja faz tempo, filho. Faz tempo. Martinho Lutero, a turma fica aí comemorando. Martinho Lutero, 500 anos de igreja. A igreja tem 2 mil anos. A igreja é de Jesus. A igreja não está baseada em Martinho Lutero. Martinho Lutero foi financiado pela maçonaria da Alemanha. A primeira igreja batista que veio para o Brasil começou a fazer culto dentro do salão da maçonaria. Filha, essas igrejas já estão corrompidas. Há 500 anos que a igreja evangélica já está corrompida. Hoje que a gente está descobrindo os podres. Porque Jesus falou que nada ficaria oculto. Aleluia. Nada ficaria oculto. Por isso que hoje é difícil você pregar a verdade, filho. E é difícil as pessoas darem ouvido. Porque muitos são chamados. Poucos são os escolhidos. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos agradecer a Deus. Senhor, nós te louvamos. Te agradecemos. Senhor, é prazer.